Olá gente, tudo bem? Eu sou Marcelo Braga do canal Marcelo Braga Drones e Companhia e do canal Marcelo Braga Oficial e hoje eu vou apresentar para vocês como é ou como foi a experiência de comprar no Aliexpress um drone que eu comprei vindo lá da China né através do site Aliexpress e já está aqui em minhas mãos mas tem também uma bateria né o drone passou por São Paulo logo em seguida foi liberado chegou aqui no Correio e a bateria foi para São José dos Pinhais e ficou uns 20 dias a mais lá para chegar aqui na minha cidade então vamos lá para a experiência ao resultado esse objeto foi tributado pela Receita Federal entregar ao destinatário mediante recolhimento do valor indicado em reais no documento NTS em anexo o drone custou em média e 600 reais e tá aí o resultado gente olha olha o valor que foi cobrado de imposto 600 e 86 reais e 21 centavos de imposto o imposto dela ficou por 60 reais e 94 centavos a bateria somando os dois somando os dois valores do drone mais o imposto da bateria tá aqui ó 686 reais e 21 centavos do drone mais 60 reais e 24 centavos de imposto da bateria foi para setecentos e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e cinco centavos de imposto nós vamos começar a desembalar o drone vamos desembalar e vamos mostrar para vocês qual é o drone que está dentro desta caixa é isso aqui objeto em revisão de tributo foi enviado para reavaliar mas não adiantou nada né então a gente a bateria está aqui essa é a bateria uma bateria bem maior do que eu imaginava bem grande só que essa gente a bateria que vem com ele é uma bateria de 2 mil amperes essa reserva que eu comprei ela é de dois mil e quinhentos miliamperes ela vai resultar em um tempo maior de voo agora nós vamos abrir o drone desembalar né esse é um box do caixa original do drone está dentro de outra caixa isso aí é muito importante dá mais resistência a a embalagem evitando né de de que a caixa original a massa então tá aí 8 megapixels câmera x8g é o mais novo drone da cima tem ele com 5 megapixels isso aqui é uma câmera com 8 megapixels uma câmera nova 360 graus que é o flip nem 6 eixos estabilizado sistema estabilizador de 6 eixos 8 megapixels a câmera equipado com a câmera de 8 megapixels tecnologia de transmissão 2.4 gigahertz para maiores de 14 anos lembrando gente que isso aqui não é um brinquedo jamais compre um drone desse para o seu filho menor de 14 anos isto não é um brinquedo aqui está o manual em inglês o manual todo em inglês que vai ensinar a montar o drone aqui tem dentro dele tem uma caixa de isopor que o controle vocês verem a caixa direitinho vocês verem que ele vem muito bem embalado então gente de um lado de um lado está o drone e de outro lado está o carregador né o controle o carregador o carregador a câmera uma câmera estilo gopro o carregador o carregador aqui está as hélices as hélices as hélices são bem maiores do que eu imaginava quatro 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 hélices mais quatro hélices do outro lado mais vem quatro hélices as que vão ser usadas nele tem quatro hélices reserva vem dois pares de trem de pouso também olha para vocês verem o tamanho da hélice vocês verem que as hélices são numeradas a dois a um a dois e a um aqui está o controle um controle bem maior também do que eu imaginava bem grande bem bacana lembrando que a cor que ele vem na cor branca e vermelha e serve para todos os modelos independente da cor do drone o drone que está aqui ele vem na cor silver que é prata né prata em inglês tradução aqui está os parafusos onde vai parafusar o trem de pouso as hélices um leitor de cartão um leitor de cartão uma chave para para colocar as hélices os protetores da da hélice né que vai ficar que vai cobrir a o parafuso das hélices para deixar um pouco mais estético mais bacana muito bacana só faltou aqui gente uma proteção entre a proteção das hélices aqui está o protetor das hélices também é bem maior do que eu imaginava então então aqui está o o simma x8g e vocês vão acompanhar a instalação a montagem da hélice que tem aqui está vamos ver o que veio aqui aqui gente veio o a fonte do carregador pois bem gente agora nós vamos colocar né a bateria lembrando que essa ponta aqui ó esse conector aqui ele é para carregar ele é para o carregador ó e esse aqui é o que vai servir no drone então esse é o conector tipo banana agora gente eu vou te vou mostrar para vocês um erro a bateria que veio veio com um conector diferente tá vendo não é o conector banana é o conector do modelo mais antigo do drone então eu vou ter que reclamar vou ter que devolver vou soltar aqui para vocês verem olha aí ó nada a ver ó veio errado a bateria reserva veio errada lembrando que toda vez que eu for carregar eu preciso tirar a bateria daqui como qualquer outro drone vou rodar tiro o pininho levanto o pininho aqui a hélice B sentido então gente essas são as hélice do A o sentido horário e essas do sentido anti horário então eu já tirei o pininho agora nós vamos encaixar a hélice B B então gente eu coloco a hélice venho com adaptador branco adaptadorzinho encaixo depois é que eu venho com o pininho ó encaixo encaixo o pininho e vou rodar até instalar ó pronto instalou agora eu venho e desço o adaptador para vocês verem que ficou bem bem apertado ó então eu vou mostrar para vocês um erro que eu errei aqui ó vocês veem que eu coloquei o pininho para a barra para cima essa voltada para cima esse adaptador voltado para cima tá errado tá vendo e eu coloco primeiro essa pecinha depois que eu vou pôr o pininho nessa hélice aqui eu coloquei primeiro o pino e depois o adaptadorzinho então ele tem que ser para baixo tá vendo ele tem que ser para baixo como eu coloquei na segunda hélice depois que eu colocar ele para baixo é que eu vou colocar o pininho coloquei aí que eu vou girar ó instalou eu já posso vir com o protetor ó então gente agora eu vou colocar os três de pouso que são quatro primeiro é importante você colocar o parafuso primeiro tá vendo porque é um pouquinho chato para você encaixar ali depois então o drone para vocês verem que eu acho ele mais eu acho ele mais bonito sem o protetor de hélice tá vendo eu acho ele mais bonito assim o lado dos leds vermelhos e atrás as lantas verdes eu vou colocar o protetor de hélice agora falta colocar a câmera aí eu vou encaixar aqui pronto a câmera já está inserida agora eu vou colocar o protetor de hélice aqui eu vou colocar o protetor de hélice agora eu vou colocar o protetor de hélice eles, como eu vou colocar o protetor de eles, encaixa aqui e vem com o parafuso que o controle vai precisar de 4 pilhas, você pode colocar, usar pilhas alcalinas ou pilhas recarregáveis. Aqui para vocês verem, quando eu rodo para cá, no display mostra que eu estou puxando para o lado direito, quando eu puxo para o lado esquerdo, ele vai para o lado esquerdo, então aqui indica quanto de carga tem no controle, aqui indica o tipo de voo, se ele é mais rápido ou mais lento, um voo mais rápido, então quanto mais vento tiver, você coloca mais velocidade. Então gente, nós vamos fazer um teste breve aqui, então gente, nós vamos acelerar, aqui ó, você liga, tem que ser rápido. Pois bem gente, eu termino por aqui, mostrando para você o CIMA X8G. Então está aí uma câmera estilo GoPro, muito bacana a câmera, esses são os detalhes dele. Então a gente vai procurar um lugar mais espaçoso para fazer os primeiros treinos com ele. Mas está aí o CIMA X8G. Está aí, um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo, aí com o CIMA X8G. Se inscreva, aqui no canal tem vídeos toda semana. Tchau, tchau, tchau.